O Carnaval acabou? Não na TVE! Aqui você vai ver sua escola do coração passar de novo pela avenida. A TVE vai reapresentar na íntegra os desfiles com imagens exclusivas do Carnaval 2012, gravadas no Porto Seco, em Porto Alegre. Vão ser duas semanas de folia a partir do dia 8, sempre de quinta a domingo, às 11h30 da noite. Na primeira semana, você confere as escolas do Grupo A. E na semana seguinte, os desfiles do Grupo de Acesso. TVE. Cultura muda sua vida.